A magia tirou tudo de mim Minha esposa, cadê você? Você ainda está aqui Por isso eu não vou arriscar de perder Eu prometo que vai ser a última vez Eu sei que você não gosta quando eu pego na coroa Mas eu não posso deixar que alguém te leve embora Desculpe, mas só temos uma escolha Eu sinto algo diferente, essa magia na minha mente me faz querer gostar Que minhas memórias estão se apagando, o clima está mudando, eu não consigo controlar O que foi, mas sim, por que você está me olhando assim? Por que de repente você se afastou de mim? Maria sou eu, o salmo O meu coração virou um cristal A coroa é o amor Me prometa Não esquecer de mim Porque vou te esquecer E eu matei o meu passado e fui coroado Como rei do reino gelado Mas sinto que falta algo, uma princesa do lado Mas se eu tento aproximar, eles me veem como errado É o brilho da coroa que ilumina esse reino Lembrar de quem eu fui, se foram junto com o vento Esse rei maluco que cês estão vendo Já teve sentimento Então não esqueça de mim mesmo se eu for ruim Não me peca Não me peca Não me peca Porque vou me perder Só quis te proteger Mas a coroa me enlouquece A magia tirou tudo de mim Mas se me enlouquece Cadê você? Meu coração virou um cristal A coroa é o amor Me prometa Não esquecer Não esquecer de mim O que é Vou te esquecer Amém